Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho acordado Tudo vê E não vê Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como o sonho acordado Tudo vê E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volte em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti O meu amor Põe na minha boca o mel Volte em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Vanderlei Andrade Andrade Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho acordado Tudo vê E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volte em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti O meu amor Põe na minha boca o mel Volte em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar É o seu jeito de querer me amar Não aceito esse seu jeito de querer me amar